Oi pessoal, hoje eu trouxe pra vocês uma decoração bem diferente aqui pro canal, né? Esse bolinho aí vai ser bolinho de pasta de leite ninho, né? Porque eu trabalho com os dois bolos. Eu trabalho com bolo em chantininho e bolo em pasta de leite ninho, né? Eu nunca trabalhei com pasta americana, porque eu sempre tive medo de não conseguir trabalhar com a pasta americana. E também porque onde eu moro é um pouquinho distante de tudo. Então, a pasta pra mim era mais difícil de eu poder comprar, né? Era mais difícil. Então, quando aparecesse eu não ia ter aquela facilidade de poder comprar. E o leite ninho, né? Que eu não compro, mas o leite ninho eu posso encontrar em qualquer canto. Até supermercado, essas coisas. Então, eu sempre preferi, né? E também porque o leite ninho é gostoso, né? A pasta de leite ninho é gostosa. E a pasta americana é deixar mais só o bolo bonito. E nem todo mundo que gosta, né? Então, eu sempre dei a preferência pra bolo em pasta de leite ninho. Né? Eu vim aí, limpei a bancada, né? Como vocês viram, com álcool. E depois coloquei meu bolinho na talba. Mas, pessoal, esse bolinho quase que dava errado. Quase que dava errado. Pro bolo de 14 centímetros, eu uso meia barra de chocolate, né? E aí, eu usei quase uma barra toda pra esse bolo dar certo, né? Porque não tinha como fazer outro bolo, né? Porque eu decoro o bolo, dependendo se for um bolo pequeno, se for um bolo que não tenha muito detalhe. Eu decoro no mesmo dia que eu vou entregar. Então, né? Eu comecei a fazer a brindade do bolo. Aí, eu faço a primeira brindade, né? No bolo com chocolate puro, né? Sem fazer a ganache. Aí, eu vim, né? Fazendo a brindade no bolo, né? Porque com chocolate puro, ele segura, né? Então, dá aquela segurada. E quando você vier, né? Fazendo já com a ganache, não tem problema, né? Aí, só que aí, eu tinha... Acho que eu errei o ponto. Não é que eu errei. Foi porque eu fui inventar de trocar, né? O creme de leite, né? E eu comprei o creme de leite com uma coca. E só que não deu certo, né? No meu brigadeiro preto. Então... Aí, ele tipo, ficou mole, sabe? Então, quando ele ficou mole, ele tipo... Quando eu tava passando a ganache, ele tava deixando o meu bolo de... Tava tempo entortando o meu bolo, né? E toda vez que eu tava passando, ele tava entortando. E eu fui percebendo aí. Aí, eu tive que desligar a câmera, né? Pra tentar dar o meu jeito, né? Porque a gente nessa hora tem que ter calma, né? Aí, eu desliguei a câmera. E fui pensar numa solução, né? E graças a Deus, deu certo. Como vocês viram aí, eu mostrei o resultado. O bolo ficou retinho. Então, eu consegui, né? Gastei quase uma barra toda, mas deu certo, né? O importante é que deu certo. Aí, minha ganache, pessoal, é de água. Então, eu não vou dizer aqui quanto é que eu uso pra... Pra conter com chocolate, não. Porque eu vou botando no olhômetro, né? E aí, eu tava preparando a minha pasta de leite nenhum, né? Como era um bolo sem muito detalhe, né? Aí, eu acho que eu usei uma xícara de chocolate... Chocolate, tá? Uma xícara de leite nenhum. Uma xícara e meia de leite nenhum. E uma xícara e meia de açúcar impalpável, né? Aí, eu vim com leite... Com leite condensado, fui acrescentando, né? Aí, eu vou mexendo, como vocês estão vendo aí. Aí, já tava num ponto, né? Eu venho com amido de milho. Pra poder sovar a massa, né? Eu comprei... Eu uso corante branco. Só que o corante branco que eu comprei não era bom. Então, ele tava muito... Não tava um corante em gel, sabe? Então, eu não usei. Eu cobri o bolo na cor mesmo, né? Da pasta. Porque a pasta de leite nenhum, ela não é branca como a pasta americana, né? Então, você tem que colocar corante pra ela poder ficar branca. Mas aí, eu usei assim mesmo e deu certo, né? O resultado ficou lindo. Eu usei a pasta mesmo, na cor natural dela. A pasta de leite nenhum. Aí, pessoal, eu faço essa técnica. Que eu acho muito, muito mais fácil, assim, da gente decorar o bolo, né? Então, eu sempre corto a parte de cima, como vocês viram aí. Coloco a minha pasta de cima. E depois, eu vou salvando aí, como vocês estão vendo. E vou abrir, né? Tipo uma tira. Pra vir com a parte do lado, né? Das laterais. Porque, assim, o bolo fica um bolinho muito mais bonito. Sem tanta imperfeição, né? Porque bolo de pasta, você não tem como deixar ele um bolo tão perfeito como um bolo de pasta de leite nenhum. Então, essa técnica aí, ela deixa o seu bolo muito mais bem trabalhado, né? Sem tanta imperfeição. Então, eu sempre prefiro fazer assim. Aí, eu fui e fiz, né? Só que eu não... Não... Não consegui... É... Não abri muito. Aí, não preenchi essa parte toda. Mas aí, não tem problema, né? Porque quando você pega um tipo certo de experiência, então... Isso aí é besteirinha, né? Aí, eu fui botar assim. Eu vi que não ia dar certo. Eu peguei e fui cortando, sabe? Cortei essa parte aí. Cortei essa outra. E... E vou abrir só uma tira pra botar nessa parte aí. E aí, a gente vai... É... Pronto. Tá vendo como eu fiz aí? E aí, eu vou tirando essa parte aí. Tirando o excesso. Tirei o excesso de cima. E eu vou vir com a espada... É... Não sei como é isso que chama isso. Deu um branco agora. Mas eu vou vir com esse negócio aí. Vou ajeitando as imperfeições. Aí, eu vou, né? Ajeitando. É... E aí, você vai tirando as imperfeições, né? Como você sabe. Eu vou cortando essa parte aí. Vou juntar com a parte de cima. E a gente vai alisando. Eu acho muito melhor cobrir bolo assim, sabe? Eu gosto muito. Mas, assim, o bolo fica muito bem mais trabalhado. Então, eu sempre... Eu aprendi assim. E eu dou preferência assim. E ainda mais que meus bolos são altos. Então, quando eu venho, né? Abro a pasta redonda. Aí, venho, coloco. Pra ir descendo o bolo, né? Descendo assim a pasta, né? Às vezes, acaba torando. Então, eu tinha muita mais dificuldade. Então, eu preferi fazer assim. Deu super certo. E aí, pessoal. Eu vim abrindo um pedaço de pasta, né? Que eu vou fazer o símbolo. O símbolo era do ABC. Era o símbolo do Vasco, pessoal. É porque eu tô gravando esse vídeo já faz um tempinho, né? Que eu já tinha feito esse bolo. Aí, dá um branquinho. Mas, é do Vasco esse bolo. Aí, eu vim, né? Abri a primeira base. Aí, depois, eu vim tingir, né? A pasta e vim fazendo as estrelinhas. Aí, eu usei o molde da estrelinha mesmo, né? Aí, vim fazendo. E depois, essa pasta amarela, eu vou vim tingindo ela com o vermelho, né? Aí, eu vou vim fazendo o resto do símbolo do Vasco. O tema era do Vasco, desse bolinho. Aí, eu fiz. Aí, venho ajeitando, né? Venho fazendo os detalhes. E já vou colocando em cima da parte branca, né? E aí, eu vou ajeitando, né, pessoal? Pra ficar o mais parecido possível, né? Porque eu não tinha o cortador desse símbolo. Então, a gente faz com o que a gente tem, né? E ficou tão bonitinho. Achei que ficou lindo. E aí, eu venho e tingo a minha pasta de preto, né? Esse modelo aí, desse bolo, era tipo uma camisa, né? Do Vasco. Aí, eu vim fazendo, pra mim, fazer... A gola da camisa, né? Só que, pessoal, eu só tenho esse celular que eu gravo os vídeos. Aí, eu fiz, né? Que... É... Eu não tinha observado muitos detalhes. Então, eu fiz. Só que depois, pessoal, que eu desliguei a câmera, né? Aí, eu vi que não tinha ficado igual. Aí, eu fiz aí, como vocês vão ver. Só que, quando eu desliguei, né? Eu tinha visto que não tinha ficado igual. Então, eu fui refazer, né? Aí, só que eu refiz. Sem vocês verem. Sem vocês verem. Então, não dá pra mostrar aí. Mas, ficou idêntico. Ficou muito parecido, pessoal. Muito parecido mesmo. É... Com a inspiração, né? Aí, eu tinha feito assim. Mas, não era desse jeito. Aí, só quando eu fui colar em cima, né? Que eu fui ver. Eu fui ver. É... Na foto lá. Aí, eu vi que não tinha ficado igual. Aí, pronto, pessoal. Aí, eu já tinha ajeitado lá em cima. E aí, eu vou fazer uma tirinha. Pra colocar em cima do bolo. Aí, eu tô fazendo uma tirinha. Pra colocar em cima do bolo. Aí, eu vou abrir, né? A página. Eu coloco amido de milho. Pra não grudar. É... Na mesa, sabe? Porque eu ainda não tenho aquela... Aquele... Eu esqueci o nome que chama, né? Que você coloca. E não gruda. Então, eu não tenho... Eu tenho que usar a mesa, né? Mas, como vocês viram. Eu limpo a mesa todinha. Pra antes de poder usar. Aí, eu tô fazendo essa tirinha. Aí, eu já vou colocar em cima do bolo. Aí, tá aí, pessoal. Como vocês estão vendo. Eu já tinha feito a... A gola da camisa. Aí, eu venho colocando essa tira. No meio do bolo, né? Aí, eu vou procurando... O melhor canto pra colocar. Aí, eu vou ajeitando, né? Aí, eu vou... Ajeitando os detalhes, né? Tirando o excesso do lado. E assim, eu vou fazendo, né? Ajeitando aí... Ajeitando aí... Os canteiros, né? Que, às vezes, passa um pouquinho. Aí, eu vou tirando. E, pessoal. Aí, eu tô fazendo as estrelas. Essas estrelas, eu vou dar o acabamento num bolo, né? Aí, eu fiz metade branca e metade preta. Aí, eu já tinha feito a branca. Eu tava finalizando com a... Então, eu já tinha feito a preta. Eu tava finalizando com a branca. Aí, eu vou colocar no bolo, né? Dando os acabamentos. Eu colo, pessoal, com água mesmo, né? Mas, tem a cola CMC. Vai de cada pessoa, né? Eu colo com água e dá super certo. Mas, se você tem CMC, também dá certo, né? Aí, eu vou terminando, né? De dar o acabamento no bolo. E, depois, eu vou vir colocando... Colar o símbolo. Colar o símbolo. E, depois, eu vou colar as estrelinhas e o nome do rapaz. E foi isso, pessoal. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, pessoal. Deixa seu like, que é muito importante pra mim. Assiste o vídeo até o final. Deixa a dica aí de como gravar. O que eu posso melhorar. Porque vai me ajudar muito, né? Eu sou... Eu tô aprendendo agora a gravar vídeo, essas coisas. Mas, assim... Eu aceito muito a dica de vocês, né? Porque eu quero cada dia melhorar. Cada dia poder... Que vocês gostem dos meus vídeos. Então, pode deixar aí no comentário. Como eu já pedi, né? Deixa seu like, que é muito importante para o meu crescimento. Me se inscreve no canal. Compartilha. E até o próximo vídeo, pessoal. Espero muito que vocês gostem. E deixe de cair de vídeo. Quais vídeos eu posso trazer. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Fiquem todos com Deus. Tchau.